O Paquistão mantém suas portas fechadas para refugiados afegãos que tentam fugir do Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã. O mantra repetido por altos funcionários do governo e do exército paquistanês é que nenhum refugiado afegão entrará no Paquistão, onde quase um milhão e meio de afegãos já estão registrados. Segundo uma fonte de segurança, na passagem de fronteira de Torquã, uma das mais importantes entre os dois países só está permitida a entrada de afegãos com vistos médicos ou ligados a trabalhos estrangeiros. Cerca de mil pessoas estão passando diariamente por essa fronteira, o número usual desde que as restrições foram impostas pela pandemia da Covid-19. Após o fim da retirada estrangeira nesta segunda, o Paquistão se tornou um ponto estratégico de entrada e saída do Afeganistão, com o início da chegada de ajuda humanitária e a evacuação de estrangeiros e colaboradores afegãos, para quem o Paquistão está emitindo vistos de trânsito de 21 dias. O Paquistão abriga 1,4 milhão de afegãos legalmente registrados e cerca de outro milhão que vive legalmente. É uma das maiores e mais antigas comunidades deslocadas do mundo que começou a chegar ao território paquistanês com a invasão soviética de 1979. Mas apesar da resistência do Paquistão, a União Europeia quer evitar a migração em massa e manter os refugiados afegãos na região da Ásia Central. Para isso, decidiu reforçar seu apoio a países terceiros, especialmente os que fazem fronteira com o Afeganistão.